Música Me encontro na Secretaria de Saúde ao lado do Secretário de Saúde, Dr. Erasmo, Secretaria de Saúde do município de Lauro de Preço. Recebemos algumas denúncias de que não há, não existe nenhum convênio com clínicas especializadas para cuidar da população. Então nós estamos vindo em loco aqui na Secretaria saber do secretário a veracidade dessa denúncia. Secretário, seja bem-vindo. LFTV, as Brutas do Batatinha, aqui ó, a gente se vê. Tudo bem? Tudo bem, Batatinha. É um prazer estar falando para a LFTV. Então, com relação às clínicas, eu posso lhe adiantar que nós já concluímos todos os nossos contratos com as clínicas. Então hoje nós temos 13 clínicas privadas prestando... Como o senhor concluiu? Eu estou entrevistando o senhor. O senhor está dizendo que concluiu. Existe alguma coisa que possa explicar que realmente o nosso telespectador da população de Lauro de Preço possa ter certeza que foi concluído? Então, quando eu digo concluído, porque existe um processo de análise de todas essas clínicas que, logicamente, elas têm que estar todas aptas para poder assinar o contrato com a gente. Então a saúde exige que essas clínicas sejam idôneas, que prestam serviço justamente naquilo que a gente precisa dentro do nosso atendimento e da própria regulação. Então, posso lhe dar, inclusive, lhe adiantar essas clínicas todas no nosso município que já estão conveniadas, já estão prestando serviço e já está dentro da nossa... Peri, 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 você que falou que não tem convênio, olha aí. Eu quero saber, pega na mentira quem? O secretário de saúde, a secretária de saúde do município de Lauro de Preço, é de alguém que disse que não existe convênio. É isso que eu quero saber, que a gente vai pisar no rabo dela aqui agora. O senhor tem como provar para a gente alguma coisa? Então, então, Batatinha, temos como lhe provar. Se você aqui me permite, eu vou lhe dar aqui uma lista de todas essas clínicas que já prestam serviço para a gente, estão credenciadas e através da regulação que elas poderão dar o atendimento aos nossos munícipes. Posso ver? Pode ver, não só ver. Está aqui, olha aqui, olha aqui a clínica, aqui as clínicas. Então, a gente vai ler aqui, eu vou ler. Eu quero ver as três de clínicas que tem aqui. 13 clínicas, ou seja, assim feliz, semi, ferreira cruz, unividade, medexame, catel, atlântico, proimagem, checard, clínica atual e santa clara, além da delfim, criverde. Como essas pessoas podem ser beneficiadas e atendidas por essa clínica através da secretaria de saúde? O senhor poderia explicar para a população de Lauro de Freitas? Então, aproveito até para lhe adiantar que todos esses atendimentos serão feitos através da nossa regulação. Aproveito para dizer que nós estamos fazendo uma reformulação completa da regulação. Trouxemos aqui, para quem conhece a administração, sabe muito bem que foi um profissional muito competente no nosso município, que é o nosso funcionário, Alain, que está de volta para a regulação. Não só ele, como a equipe, que funcionou muito bem. E a nossa regulação hoje está realmente prestando, não só com essas clínicas, como a gente teve dificuldade no início de alguns atendimentos, mas hoje podemos dizer que começamos com o nosso orçamento de 2018, começamos com a regulação, com a nova cara, com a nova visão. Então, colocaremos todas essas demandas, não só para essas clínicas, como algumas outras que não estavam sendo feitas por uma demanda da regulação, estavam sendo por demanda aberta. Mas a regulação vai funcionar de uma maneira que vai dar resposta a todas essas demandas que vinham sendo criticadas pela população. A nossa parte de medicações nos postos de saúde nunca teve tão completa como atualmente. Nós hoje não temos problemas. Todas essas nossas medicações, logicamente, que existem em alguns casos, alguma demanda que por poucos dias elas são repostas, mas as nossas farmácias, de todos os postos, não temos tido esse problema. Todas as medicações que a rede do nosso município precisa estão sendo atendidas satisfatoriamente. Não tem problema. Não, desculpe. É porque a gente aqui indaga mesmo. Tem negócio de entrevista combinada, não. Secretário, tem uma coisa que eu quero saber aqui na Branca do Batatinha, na LFTV, já a gente vê. O senhor pegou muitos desses postos de saúde fechados. É verdade ou é mentira? E se pegou fechado, qual foi o que o senhor reabriu no município de Lauro de Preta? Olha a verdade. Aí o bicho vai pegar agora. Então, Batatinha, isso aí realmente é um ano de conhecimento de toda a população, que nós pegamos todos os postos da nossa rede fechados, todos os postos fechados. Inclusive, com também o Hospital Jorge Noves fechado. Então, fizemos, tivemos a oportunidade de reabrir todos esses postos com reformas estruturais, com toda a complementação da nossa parte funcional, dos nossos funcionários. E hoje funcionam todos os 13 postos que estavam fechados, funcionam normalmente. Inclusive, pudemos adiantar também que reabrimos mais um posto que funciona hoje no Jardim Independência, um posto modelo que funciona também com uma assistência de uma residência médica. E temos para, em primeira mão, dizer que temos também mais dois postos para inaugurarmos proximamente, dentro de pouco tempo, que já estamos com toda o que estava na dependência da Coelho, mas essa semana já tive a confirmação que já foi legalizada a parte do transformador. E temos o Tarumã, que já foi reformada a parte elétrica. E temos o posto da lavanderia, que dentro de pouco tempo também estaremos inaugurando. Pois é, está aí a boca do Batatinha, diretamente a você, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela audiência, muito mais pela preferência, secretário. Muito bem, Batatinha. Eu quero agradecer e dizer que estamos aqui às ordens para esclarecer a população, todos os nossos atos na saúde. Temos ainda boas notícias para dar. Nós estamos já com o Hospital Metropolitano já em construção. Colocaremos no futuro, já decidido, que o Hospital Menando de Farida vai ser uma maternidade. Significa que todo laurofreitense hoje vai ter a honra de dizer que nasceu no seu município. Então, temos uma policlínica também, que será, dentro desse ano, inaugurada, que é uma policlínica conveniada aqui, que vai funcionar no município de Simões Filho, para todas essas demandas de exames especializados, de média e alta complexidade, serão feitas nessa clínica, que funcionará em Simões Filho, em convênio aqui com Laura de Frita. Significa que todas essas demandas que a gente lutou para conseguir esse ano de 2018, espero que nós vamos dar mais um passo à frente na saúde Laura de Fritas. Na LFTV! A gente se vê. E acrescentando mais, o nosso Hospital Jorge Novis, funcionando totalmente equipado, para que esse ano vamos ter um atendimento já na parte de Day, Hospital Day, e funcionando plenamente como um dos hospitais municipais mais bem equipados aqui da nossa região. Pois é, está aí. Você tirou suas dúvidas com relação à saúde do município de Laura de Fritas? A gente faz assim. Para vocês que dizem que talvez a gente não tenha tanta audiência, fique bem informado. E continue, por favor, em nossa programação. Segue a programação! Legenda Adriana Zanotto